Demolição de parede. Como fazer o cálculo e análise da demolição de parede nos orçamentos de obras? Essa é uma situação que acontece principalmente nas obras de reformas. Então, se você é um profissional da área, engenheiro civil, arquiteto ou um construtor que trabalha nessa área de reformas, provavelmente você já lidou com essa parte de demolição. Ou se você pretende atuar com essa parte da prestação de serviço, é um tipo de serviço que aparece com bastante frequência. A parte de demolição está presente na maioria das obras de reforma. E fazer o cálculo e análise desse serviço da maneira correta é crucial para você não cometer erros no seu orçamento e também não levar prejuízo na sua planilha orçamentária. Então, vamos analisar. Existem praticamente dois principais erros que os profissionais costumam cometer. O primeiro, geralmente, é para o profissional que está começando nessa área, que é não considerar a demolição na reforma. Ele vai fazer análise do projeto, vai analisar tudo que vai ser feito, mas às vezes o profissional acaba não considerando a demolição na sua planilha orçamentária. Esse é um erro gravíssimo que você deve considerar em todos os seus orçamentos, principalmente para obras de reforma. E o segundo erro é não considerar o grau de empolamento referente a entulho da construção civil. O grau de empolamento está presente em diversos materiais, diversos setores na construção civil. E considerando a parte de demolição, a gente vai considerar um grau de empolamento de dois. Essa é uma prática muito adotada pelos profissionais que atuam nessa área. Mas, Alex, o que é grau de empolamento? Eu irei te explicar aqui rapidamente. Quando a gente faz a demolição de uma parede, a gente quebra o entulho e ele fica ali no chão. Quando a gente pega o volume de uma parede e depois analisa o volume que foi gerado, geralmente esse volume ele dobra. Se a parede ali no seu local, de maneira linear, se ela tem 10 metros cúbicos, quando a gente faz a demolição desses 10 metros cúbicos, quando a gente vai juntar o entulho, geralmente a gente vai precisar de uma capacidade de 20 metros cúbicos para transportar o entulho que foi gerado por essa parede. Então, esse é o grau de empolamento, porque ficam espaços vazios entre os entulhos que acabam aumentando esse volume. Isso é chamado de grau de empolamento. Vamos pegar na prática aqui um exemplo. Estou com essa planta. Vamos considerar aqui, nessa loja comercial, que existem paredes para serem demolidas. Vamos pegar como exemplo aqui, uma parede de 50 metros de comprimento, 15 centímetros de espessura, ou 0,15 metros, e um pé direito, uma altura de 2,70. Para a gente encontrar a metragem cúbica, ou seja, o volume dessa parede que vai ser demolida, a gente deve multiplicar o comprimento, vezes a largura, vezes a altura. E nesse exemplo, a gente vai ter um total de 20,25 metros cúbicos. Esse, como eu falei, é o volume da parede linear, ou seja, a parede no local. Quando a gente faz a demolição dessa parede, como eu comentei, o fator do grau de empolamento é 2. Então, a gente vai considerar aqui, 40,5 metros cúbicos de volume. Esse vai ser o volume que a gente vai precisar transportar, ou seja, que a gente vai considerar para fazer a locação das caçambas. Como eu comentei, o segundo erro é não considerar o grau de empolamento. O que o profissional, às vezes, faz quando está iniciando nessa parte da prestação de serviço? Isso é considerar o volume da parede e seu empolamento. Então, nesse caso, ele consideraria aqui o volume de demolição de 20,25. Vamos adotar aqui uma capacidade de cada caçamba de 5 metros cúbicos. Então, fazendo a divisão, 20,25 dividido por 5. Nesse caso aqui, seria necessário 4 caçambas para fazer o recolhimento desse entulho que foi gerado da demolição. Só que, na prática, ele vai ter uma surpresa. Se ele contratar 4 caçambas, na quarta caçamba, quando for embora o entulho, ele vai verificar que ficou metade ainda do entulho para trás para ser retirado. Então, quando a gente faz a multiplicação por 2, a gente vai ter o dobro do volume e também vai ter a necessidade de considerar na planilha orçamentária o dobro das caçambas para recolhimento desse entulho. Então, no caso aqui, multiplicando por 2, a gente chegou no grau de empolamento um total de volume de 40,5 metros cúbicos. Fazendo a divisão aqui por 5 metros cúbicos, que é a capacidade de cada caçamba, a gente vai ter um total aqui de 8 caçambas para serem locadas para fazer a retirada total desses entulhos. É uma situação simples, uma situação que acontece com frequência, mas se você cometer esse erro, você vai ter aí um orçamento furado de 4 caçambas que você deixou de considerar aí no seu orçamento. Então, é assim que a gente faz a análise da demolição, é assim que a gente faz o cálculo e é assim que a gente considera nos nossos orçamentos de obras. Se você está aqui, provavelmente você se interessa por essa parte do orçamento de obras e vou deixar aqui na descrição os nossos modelos de planilha para você elaborar orçamentos com profissionalismo e também vou deixar disponível para você fazer o download o nosso livro, Como Elaborar Orçamento de Obras Passo a Passo, Partindo do Zero para você realmente se tornar um especialista nessa área de orçamento de obras. Todos esses materiais vão estar aqui disponíveis para você fazer o download na descrição desse vídeo. Te agradeço por acompanhar a gente mais esse conteúdo. Um grande abraço e até mais! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri